A minha chora filha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca drogando pedo lá, joga Te comecei desse assunto eu vou pensar Quando o que cê vai descer pra eu poder te apreciar A minha chora filha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca drogando pedo lá, joga Te comecei desse assunto eu vou pensar Quando o que cê vai descer pra eu poder te apreciar Tirei sua boca, cê sabe o que eu vou fazer Passou minha língua pelo ciclo porque cê gostou de ver Eu até o mais caro que eu te rei sem me mostrar Tira tudo e vem mostrar motivo pra eu te provocar Se eu sou butrinho que não finge, não me diga que nada Joga a bunda no pique e eles fingem que praga Virou de lado, empinou o lado Me deixou marcada, marcas e marcas de manhã eu tô com saudade Sua pode me xingar, vontade de carrega Não é toda sua, tive que me equilibrar pra lidar com tudo isso Com o peso e com medo de nunca ser amado de verdade Segredo Mas eu já sei, olhei nos seus olhos agora se identifiquei Comprei essa loja toda que já me expulsaram Vem, são pago, passei o lado, tô te vendo, rebolando O clima terra tá agradado, eu vou fazer você descer Pode me compensar, tenho medo de perder a sua vontade de me dar Só nós dois entende o que se passa aqui Se ela falar que vai embora, eu falo volta aqui Deixa seu cheiro comigo, quente Tô louco, se me assombra não sigo, também sigo dos outros Sei que agora é perigo, mas te protejo do toro Posso estar alombrado, ela me beija, eu tô novo